Pois muito bem gente, é o seguinte, estamos aí nas vésperas das eleições, faltando poucas horas aí para o pessoal ir para as urnas votar Eu não vou falar nada sobre partido político, sobre candidato, porque na minha opinião não depende mais de candidato, não depende mais de partido para que esse país possa melhorar, porque o sistema político nosso já está todo corrompido As leis, a estrutura jurídica, ou seja, como as coisas são montadas, como as coisas foram criadas para a política funcionar elas funcionam toda no sentido de que haja brechas, que existam brechas aí para que os políticos possam roubar, para que eles possam mentir ou seja, fazer tudo o que interessa a eles ou a alguns grupos privados aí, menos a vontade do povo Então, pelo menos na minha concepção, eu não sei se é a sua também, se você acredita nisso, você que está assistindo aí esse vídeo Há muito tempo que eu já estou pensando em fazer algo semelhante a isso, nós temos uma ferramenta hoje muito importante que é a internet, que nos dá essa liberdade de poder expressar o que a gente está pensando Apesar que tem muita gente usando isso de forma errada, inclusive na própria campanha eleitoral a gente viu muita gente brigando, perdendo amigo, usando a internet, as redes sociais para agredir falar coisas que não acrescentavam nada para ninguém Enfim, o importante é a gente saber usar bem essa ferramenta E no caso, eu estou fazendo isso agora para fazer um apelo para você, brasileiro, que quer que esse país melhore de verdade Se você acredita, como eu, que não depende do candidato, não depende do partido para que isso possa mudar para que a situação do país possa mudar Então, eu vou fazer uma proposta para você que está me assistindo E eu fiz questão de gravar isso e de colocar no ar antes das eleições para que depois ninguém fale, ah, o sujeito está fazendo isso aí para poder prejudicar aquele que venceu, para poder criar problemas Não é esse o objetivo Não estou usando máscara, não estou escondendo de ninguém Quem estiver assistindo aí vai saber quem é que está falando, tá certo? Então, o meu objetivo com relação a esse vídeo é fazer um apelo, então, a você que está assistindo aí para que depois das eleições, quando for assumir um novo governo seja ele com a Dilma, seja ele com o Aécio Neves, não importa para que nós, sociedade brasileira, brasileiros de verdade que querem que esse país realmente melhore para que ele se transforme em uma sociedade melhor para que nós passemos a exigir do governo a partir do dia 1º de janeiro de 2015 uma reforma política Nós não podemos passar mais 4 anos de mandato presidencial seja ele de quem for, de qual partido for sem uma reforma política Há quantos anos que se fala em fazer uma reforma política no Brasil? Eles nunca fazem Nós sabemos que quem faz a reforma política não é o presidente É o poder legislativo São os deputados e senadores que fazem essa lei Mas se o presidente, com o apoio da população se ele quiser comprar realmente essa briga junto com o povo ele pode sim usar do poder dele para pressionar o Congresso para fazer com que ele vote uma profunda reforma política porque é isso que vai melhorar a situação do nosso país Então, eu estou propondo para que você que está assistindo no dia na passagem de ano de 2014 para 2015 ou seja, no Réveillon desse ano que você assume essa campanha de reforma política já Vamos aproveitar esse momento em que todos estão confraternizando em que todos estão festejando que nós usemos esse Réveillon para que seja o Réveillon da mudança é o título que eu estou propondo para dar para esse Réveillon que esse Réveillon seja o Réveillon da mudança não importando quem é o partido que está no poder não importando qual é o presidente que está no poder vamos usar essa festa que acontece todos os anos pelo menos uma vez porque muita gente pode pensar pô, peraí, uma hora de festejar já vou ficar preocupando com política gente, uma vez na nossa vida para tentar mudar esse Brasil os canais de televisão a mídia ela vai estar toda preocupada nesse dia em mostrar essa festa e nós podemos usar esse momento para poder expressar o nosso desejo de querer mudar esse país exigindo do próximo governo do próximo presidente da república uma reforma política profunda uma reforma política que realmente vá mudar a situação do nosso país no que diz respeito à atividade política porque nós todos sabemos que não adianta nada uma pessoa ter excelentes intenções a pessoa realmente querer mudar alguma coisa quando ele chega no sistema e o sistema está todo corrompido e se ele não participar dessa corrupção ele simplesmente não consegue fazer nada na política e acaba sendo visto pela população como sendo um mau político um cara que não faz nada então para a gente poder mudar isso a gente só vai conseguir mudar se a gente mudar o sistema e esses políticos que estão lá em cima agora eles por conta deles não querem mudar porque eles são os beneficiários desse sistema corrupto nós vimos aí recentemente quantos escândalos quantos casos de corrupção tanto de um lado quanto de outro tanto no PSDB quanto no PT quanto os casos de coisas erradas na nossa cara pegando o nosso dinheiro suado que nós trabalhamos uma das maiores cargas tributárias do planeta para sustentar o que? essa roubadeira aí chega eu cansei então eu acho que isso não depende mais de candidato porque nós estamos vendo que todos eles todos os políticos todos os partidos políticos fazem caixa 2 roubam, desviam verba pública e isso eu não tenho mais a ilusão de que vá mudar a não ser que nós consigamos pressionar o governo seja ele quem for mais uma vez eu estou fazendo questão de falar isso para poder mudar essa situação nós temos que exigir a reforma política a partir do dia 1º de janeiro de 2015 seja quem for o vencedor desse pleito certo? então eu quero que você na sua festa de réveillon aí faça esse réveillon da mudança leve o seu cartaz e diga exijo a reforma política no nosso país nós exigimos a reforma política leve cartaz leve bandeira leve qualquer coisa mas expresse isso e para que a coisa não caia simplesmente numa revolta numa forma de expressão que não consiga dizer exatamente o que é que nós queremos que fique muito genérico como aconteceu nas manifestações de junho do ano passado é importante que nós estabeleçamos exatamente o que é que a gente pensa dessa reforma política o que é que nós queremos então eu vou propor alguns pontos pode ser que outros sejam abraçados também por essa por essa luta por uma reforma política mas na minha opinião os pontos que eu vou apresentar para vocês aí eles são os mais importantes né então eu vou passar a apresentar para vocês alguns desses pontos tá reforma política propostas minha primeira proposta é o estabelecimento para o voto distrital para as eleições para o parlamento no caso para os mandatos legislativos sejam eles em nível municipal em nível estadual e em nível federal vou explicar o que é isso a minha primeira proposta é o voto distrital como vocês viram aí muita gente de repente pode não saber exatamente o que é esse voto distrital e realmente não é tão simples assim mas eu vou tentar explicar da forma mais simples da maneira mais simples para que vocês possam entender qual é a ideia o que seria então o voto distrital nós temos que pensar no voto distrital né é válido aí no caso para as eleições parlamentares ou seja se for no município que você mora né no caso para a eleição do vereador ele que exerce o poder legislativo né a função parlamentar no município em nível estadual são os deputados estaduais que exercem a função parlamentar em nível federal nós temos um sistema bicameral de duas câmaras a câmara dos deputados e a câmara dos senadores então os deputados federais e os senadores então no caso o voto distrital ele funcionaria para as eleições parlamentares né para então os vereadores deputados estaduais deputados federais e senadores né no caso do senador o voto distrital já não entra muito porque é praticamente uma eleição majoritária tá certo então vamos pensar nos deputados e nos vereadores o que seria então esse voto distrital vamos imaginar vou explicar de uma forma bem superficial mas só para ficar fácil de entender o voto distrital vamos pensar no município né você pegaria o município que você mora né e dividiria esse município em distritos tá geográficos ou seja vamos imaginar que na sua cidade o número limite de vereadores seja 15 de 15 vereadores tá então você vai dividir a sua cidade em 15 distritos tá e essa divisão é uma divisão geográfica né então você pega determinados bairros e vai dizer esse aqui é um distrito outros bairros esse aqui vai ser outro distrito até formar 15 distritos e aí o que vai acontecer dentro do distrito a eleição vai ser majoritária ou seja aquele candidato que conseguir reunir a maior quantidade de votos dentro daquele distrito ele é que vai ocupar o cargo de vereador da sua cidade né bom qual é a vantagem desse sistema é a seguinte vamos imaginar que tem 4 bairros dentro de um distrito tá joia e o candidato aquele distrito ele tem que ser morador de um desses bairros tá certo então vamos imaginar que o candidato 5 tenha vencido as eleições tá qual que é a vantagem geralmente a gente tem uma dificuldade muito grande de lembrar em quem a gente votou pra esse tipo de eleição pra eleição parlamentar né ou seja em quem que eu votei pra deputado mesmo em quem que eu votei pra deputado estadual muitas pessoas eu diria até a maioria não consegue se lembrar no caso do voto distrital o que vai acontecer você pode não se lembrar em quem você votou mas você vai se lembrar muito bem qual foi o vereador eleito e aí o que vai acontecer esse vereador ele vai ter que se preocupar em voltar para a sua base ou seja para o distrito e dizer para as pessoas que vivem naquele distrito ou seja divulgar o que ele está fazendo quais são as leis que ele está votando como está sendo a atividade parlamentar dele porque se ele não fizer isso o que vai acontecer nas próximas eleições ele não ganha porque o povo vai falar o que esse cara fez eu não sei então ele não vai vencer as eleições outra pessoa vai acabar então outro candidato vai entrar no lugar dele nas eleições posteriores essa é uma das grandes vantagens outra vantagem dentro desse mesmo sentido você caro brasileiro trabalhador como eu não tem tempo de ficar o tempo todo acompanhando o que os vereadores estão fazendo o que os deputados estaduais estão fazendo os deputados federais entrando no instante você vai gastar horas do seu dia para poder saber e descobrir o que eles estão pensando e o que eles estão fazendo quase ninguém tem tempo para isso a não ser quem vive da política mas não é o caso da maioria dos brasileiros como o voto de seta obriga o próprio parlamentar a vir para a sua base e dizer e divulgar seja sobre qual forma não interessa dizer o que ele está fazendo ele não entra na próxima ele vai perder ele sabe disso vamos pensar também numa outra vantagem do voto distrital vamos imaginar no caso do deputado federal e vamos imaginar também um caso polêmico por exemplo a legalização do aborto que é uma questão muito polêmica muito sensível ele pode esse deputado federal até ter uma posição pessoal do que ele pensa a respeito dessa questão mas você acha realmente que ele vai votar de acordo com o que ele pensa sem antes consultar a sua base ou seja o distrito pelo qual ele foi eleito eu acho que não porque ele foi eleito por aquele distrito então ele vai ter que ir lá e ele próprio mandar fazer uma pesquisa vai procurar saber o que é que a sua base eleitoral pensa e mesmo que o seu pensamento seja contrário à vontade do povo daquela base eleitoral ali ele vai pensar duas três quatro vezes antes de contrariar aqueles que o elegeram porque na próxima eleição ele vai ter que se candidatar por aquele mesmo distrito e se ele tiver contrariado a vontade popular o que vai acontecer o povo não vai votar nele mais essa é a grande vantagem do voto distrital vai aumentar de forma substancial a representatividade do povo e o povo vai ficar sabendo o que os parlamentares estão ou não estão fazendo proposta 2 proibição de ingresso a qualquer cargo público seja ele eletivo por nomeação ou concurso público para aqueles políticos que usarem mal o seu mandato para roubar para poder se dar bem qualquer outra coisa já já vou explicar isso agora explicando a proposta 2 como vocês viram aí no slide eu defendo a proibição do ingresso de qualquer a qualquer cargo público seja esse cargo eletivo seja cargo por nomeação ou seja até mesmo por concurso público para aquele político que usar mal o seu mandato então o cara mentiu roubou desviou a verba pública fez coisa errada se aproveitou do cargo para poder se dar bem meu amigo se ele for caçado ele pode ter até o direito de se defender na justiça mas a justiça bateu o martelo ficou comprovado que ele realmente usou mal o seu mandato que a sua cassação foi justa nunca mais tem que ter uma lei gente tem que ter essa lei tem que ser aprovada nunca mais esse sujeito vai poder ocupar qualquer cargo público na vida dele nem por nomeação nem por eleição e nem por concurso público se você quiser trabalhar ele vai ter que distribuir currículo e sair procurando emprego aí na iniciativa privada se essa lei for aprovada eles vão pensar muitas vezes antes de usar mal os seus mandatos porque eles sabem que se forem pegos nunca mais eles vão poder mamar nas tetas do governo como a maioria anda fazendo esse ponto aí na minha opinião é uma das principais propostas para essa reforma política proposta número 3 limite de mandatos por cargo apenas 2 já já eu vou explicar o porquê disso proposta 3 limite de mandatos por cargo na minha opinião 2 vamos imaginar a seguinte situação o sujeito foi candidato vereador lá na cidade dele foi eleito uma vez se reelegeu pela segunda vez acabou tá se ele tiver sido bom ele pode pleitear a candidatura dele para prefeito se vencer aí tudo bem prefeito uma vez se ele for um bom prefeito reeleito acabou não pode mais se candidatar prefeito nem naquela cidade nem em cidade nenhuma essa é a minha proposta se o sujeito for um bom prefeito ele pode muito bem se candidatar para deputado estadual se ele for eleito dois mandatos para deputado estadual e assim por conseguinte até chegar ao cargo de presidente da república tá mas chegou ao cargo de presidente da república dois mandatos e acabou nunca mais ele pode dizer esse cargo público sabe o porquê dessa proposta gente essa minha proposta vai no seguinte sentido a política no Brasil virou carreira virou profissão e nós estamos assistindo aí políticos que estão no poder que estão no governo desde a época da ditadura militar estão aí até hoje não saem e não vão sair nunca tem que acabar com isso tem que acabar com esse negócio de carreira política o cargo político ele tem que ser enxergado pelos políticos e pela sociedade como um serviço à sociedade e não como meio de ganhar dinheiro como meio de fazer carreira tem que ser enxergado como um serviço assim como existe o serviço militar assim como muitas pessoas se enganam em ONGs para poder ajudar pessoas que não têm tantas oportunidades na vida enfim é um serviço que você está prestando à sociedade a política tem que ser enxergada tem que passar a ser enxergada dessa forma e não como uma carreira é nesse sentido que eu proponho que na reforma política deva ter necessariamente esse limite de mandatos por cargo porque isso aí vai limitar bastante essa coisa da pessoa enxergar a política como uma carreira uma carreira profissional então esse é um dos pontos que eu acho essenciais para uma reforma política vamos ver o próximo proposta número 4 fim do financiamento privado para as campanhas políticas vou explicar rapidamente isso proposta número 4 fim do financiamento privado para campanhas políticas o que que acontece gente vamos lá vamos imaginar que eu seja uma empresa X que eu tenha muito dinheiro o que que eu vou fazer tá lá a S.N.E.V. de Dilma usando o exemplo vou dar dinheiro para a campanha do AES e vou dar para a Dilma também porque qualquer um dos dois que ganhar vai estar de rabo preso comigo não vai poder contrariar as minhas votagens porque ele foi eleito com o meu dinheiro quando acabar quando for proibido de que uma empresa possa financiar a campanha pública de qualquer candidato o que que vai acontecer ele não vai poder essa empresa não vai poder exigir nada dele porque ela não deu dinheiro nenhum não ajudou em nada e aí o político ele vai ficar mais livre para agir de acordo com a sua consciência com a sua ideologia com aquilo que ele pensa que é melhor enquanto o sistema tivesse essa possibilidade do financiamento privado para a campanha o que vai acontecer é que os políticos vão sempre fazer a vontade dos poderosos aqueles que tem mais poder econômico que são a minoria e a política tem que ser a vontade da maioria democracia tem que ser assim do jeito que está eles estão fazendo somente a vontade deles políticos e de algumas poucas pessoas que tem um poder econômico muito grande isso tem que acabar daí eu defender o fim do financiamento para financiamento privado para as campanhas políticas vamos para o próximo proposta número 5 fim da verba parlamentar vamos entender melhor o que que é isso proposta 5 fim da verba parlamentar o que que é isso gente o seguinte nós temos no nosso país a exemplo de tantos outros aquilo que nós chamamos de divisão dos poderes são três poderes poder executivo poder legislativo e poder judiciário cada um com a sua função bom o poder executivo ele tem que fazer o que administrar ele tem que gerenciar no caso em nível federal o país o governador de estado gerenciar administrar o estado o prefeito gerenciar administrar a prefeitura e o poder legislativo faz o que são duas as funções essenciais do poder legislativo fazer leis jóia e fiscalizar o poder executivo e o poder judiciário ele vai julgar de acordo com as leis que foram criadas pelo poder legislativo bom o que que é esse negócio da verba parlamentar vamos imaginar um deputado estadual por exemplo ele quer ajudar uma creche lá ele quer ajudar um hospital lá na cidade dele na base política dele aí ele vai pleitear essa verba parlamentar aí ele pega essa verba e leva aí o pessoal fala nossa que cara legal que cara bonzinho ele trouxe dinheiro para o hospital ele trouxe dinheiro para a creche isso é papel do executivo é o prefeito que tem que fazer isso é o governador que tem que fazer isso é o presidente da república que tem que fazer isso eles é que tem o poder executivo nas suas mãos de administrar isso é uma confusão de poderes não pode acontecer isso prejudica essa divisão dos poderes e aí o que que acontece o sujeito vai lá pega a verba parlamentar e dando uma de bonzinha ele consegue se eleger novamente desviando da função principal dele que é fazer leis e fiscalizar o poder executivo e essa segunda função fiscalizar o poder executivo é o que eles menos fazem vou dar um exemplo em nível federal dizem por aí que se gasta mais de 800 reais por preso dentro do nosso sistema carcerário pois muito bem quando a gente olha as celas lotadas com banheiros né pútridos tudo sujo numa cela onde caberia no máximo 10 pessoas com 30 40 50 pessoas será que esses 800 reais estão chegando para cada um deles lá? não é dinheiro na mão do preso não é em condição de encarceramento e aí o que que é que os nossos parlamentares propõem para resolver o problema da criminalidade no país? ah vou fazer uma lei mais severa eu vou fazer lei para isso tem que punir tem que fazer punir para jogar esse pessoal onde? dentro dessas verdadeiras sucursais do inferno que são as cadeias que são os nossos sistemas carcerais esses 800 reais onde que eles estão indo parar? porque lá na cadeia lá no sistema prisional não está chegando não está chegando é joia? e aí o que que o cara faz? ele pega uma verbinha ajuda uma creche ali ajuda uma creche e se elege novamente para o seu cargo parlamentar está errado? está errado tem que capar com esse negócio de verba parlamentar quem administra o dinheiro público é o poder executivo o poder legislativo faz leis e fiscaliza e aí nesse caso dentro do exemplo que eu estou apresentando o parlamentar ele vai fiscalizar para ver se o executivo está fazendo esses 800 reais chegar lá para o sistema prisional e falar então por que que numa cela que só cabe 10 pessoas tem 50? não tinha que fazer mais cadeia? cadê o dinheiro? cadê a verba? não está usando? não está desviando? opa, então peraí impeachment do governador impeachment do prefeito impeachment do presidente da república que não está fazendo cumprir o que está determinado na lei lei que eles próprios parlamentares criaram mas não fiscalizam ou seja o que existe uma promiscuidade de poderes entre esses políticos eles fingem que não estão vendo e vão fazer uma coisa para iludir iludibriar o povo tem que acabar com esse negócio de verba parlamentar função do legislativo que é fazer leis e fiscalizar o executivo e ponto final isso tem que estar dentro dessa reforma política e vamos para a próxima aí proposta 6 aumento de proventos ou seja do salário de verbas destinadas ao custeio da atividade parlamentar de deputados senadores vereadores então o aumento desses proventos todos aí de salário tudo mais como eu disse vinculados aos índices sociais e econômicos ou seja só vai aumentar o salário dessa turma se for o caso de os índices sociais do país ou da cidade ou do estado terem melhorado juntamente com os índices econômicos e claro observando também se existe verba se existe dinheiro suficiente para bancar esse aumento se eu não me engano essa última acho que sem proposta 6 aumento de salário aumento de verba paletó verba moradia verba verba aquilo para o sustento dos parlamentares na minha opinião essas verbas elas só podem ser aumentadas se elas estiverem vinculadas a índices sociais e econômicos ou seja se está tendo saneamento público se está pavimentando as ruas se está iluminando as ruas ou seja se os índices sociais de infraestrutura de melhoria de renda melhoria na educação na saúde estiverem subindo aí eu acho justificável que o político que fez bem no seu papel possa votar um aumento mas o voto do aumento não deve estar apenas por conta de vida porque você que é trabalhador se o seu patrão toda vez se te perguntasse se você quer aumento o que você ia falar é claro que todo mundo quer ganhar aumento todo mundo quer ganhar mais nós vivemos num sistema capitalista todo mundo quer ganhar mais dinheiro é óbvio então esse poder não pode ficar nas mãos dos parlamentares dos deputados dos senadores tá esse o poder ele tem o poder de decidir se vai ou não ter aumento tem que estar totalmente vinculado aos índices sociais e aos índices econômicos se a economia está crescendo se o PIB do país está subindo se a balança comercial está indo bem se aquela prefeitura está com a saúde financeira boa se não tiver nada de aumento meu amigo por quê? porque você como político não estou falando para você mas estou imaginando falando com político você político aí não administrou bem a cidade nada de aumento para você então essas são as propostas que eu considero essenciais isso não quer dizer que a proposta esteja fechada nós já sabemos que uma proposta com mais de 7 milhões de assinaturas já foi entregue lá no Congresso Federal mas se nós não fomos para a rua como aconteceu no ano passado uma proposta bem clara reforma política já defendendo esses pontos aqui podem até ser colocados outros se nós não formos para a rua exigir isso sabe o que vai acontecer? essa reforma política que chegou lá ela vai ser totalmente deformada deturpada na hora de ser votada porque eles vão mudando colocando uma vírgula ali um pontinho ali bota mais um artigo a colar quando vê nada disso que a gente está propondo aqui vai acontecer nós temos que ir para a rua e exigir esses pontos de forma bastante clara porque não tem complicação nenhuma dentro desses seis pontos que eu apresentei aqui está muito claro está certo? gente olha eu conto com vocês eu como cidadão brasileiro eu acredito no meu país eu quero ver esse país crescer eu gosto demais desse país eu gosto da cultura desse país acho que tem coisa muito bacana aqui para a gente viver muito bem mas se o sistema político continuar sendo esse que nós estamos vendo infelizmente as coisas não vão mudar você pode votar em quem você quiser no partido que você quiser porque nada vai mudar e outra eles por vontade deles não vão mudar nunca nós é que temos que ir para a rua exigir na minha opinião o marco inicial desses protestos para que não é bem um protesto mas de uma reivindicação popular para uma mudança de verdade eu estou propondo para que isso aconteça agora nesse reveillon vá com a sua família com seus amigos festejar é claro mas aproveite o momento de visibilidade desse reveillon no dia seguinte o presidente estará assumindo o seu mandato no dia 1º de janeiro e aí nós já estaremos nas ruas as reportagens já estarão na mídia mostrando que nós queremos a mudança de verdade independente de qual seja o partido espero contar com todos vocês brasileiros e obrigado pela audiência falou pessoal abraço obrigado